O mundo vem, direito de viver, e o milagre vem, de mim e de você. Deixa você anunciar a próxima atração, que ela tá impossível, ela tá impossível, ela tá demais. Ele que é um sucesso só, faz sucesso aqui no Brasil e fora também, internacional. É romântico, elegante, transpira sensualidade. Um dos maiores talentos da música popular brasileira, vem pra cá, Alexandre Pires! Aê! Rapaz! É bom! É bom! Não acreditar que ela gostava de mim Insensível Pelo meu Põe no mundo dado quando te perdi E deixar de lado tudo, tudo o que vivi Impossível Tô sofrendo demais Não dá só de imaginar O meu peito dispara Será que me esqueceu e curti o outro cara? Não dá só de imaginar O meu peito dispara Será que me esqueceu e curti o outro cara? Se eu não bater Desenvolver 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 Descontrar Desenvolver Pelo meu Pelo meu Pelo tempo dado quando te perdi E deixar de lado tudo, tudo o que vivi Impossível Impossível Tô sofrendo demais Desenvolver Não dá só de imaginar O meu peito dispara Será que me esqueceu e curti o outro cara? Será que me esqueceu e curti o outro cara? Não dá só de imaginar O meu peito dispara O meu peito dispara Será que me esqueceu e curti o outro cara? Não dá só de imaginar O meu peito dispara Não dá só de imaginar O meu peito dispara O meu peito dispara Melhor e muito mais forte do que o meu Olha, Sabrina, eu tô muito feliz Eu gostaria, assim, imensamente de agradecer vocês Galera do Pânico, RedeTV Você ficou surpreso Porque teve muita gente aqui que subiu no palco Virou pra gente lá atrás e falou assim Nossa, eu nunca imaginava vocês apresentando um programa desse, né, Emílio? Muita gente falou pra gente isso Ninguém falou nada E apesar da gente fazer graça Mentira sua E apesar da gente fazer graça A gente vai fazer o bem quando precisa Quando precisa falar sério a gente fala, né, Emílio? Não sei Mas o mais legal é que vocês trabalham com alegria, né? É verdade Com alegria, com prazer Isso é importante Mas a gente quer ver as crianças com alegria lá no hospital Felizes também Com o espaço delas Com a unidade delas E por isso que a gente precisa do seu pedido ali, ó Parabéns, RedeTV A participação da RedeTV Que abraçou esse projeto É muito importante É uma TV de peso aberta Pro Brasil todo O Brasil tá assistindo E eu participo de todos os eventos da Fundação P12 Hospital de Câncer de Barretes Há 14 anos O grande Henrique é meu padrinho de casamento E eu tô muito feliz de presenciar isso aqui Então parabéns O Câncer tem cura Por favor, faça a sua contribuição A sua colaboração É muito importante Você pode precisar disso É E como eu já precisei Pra amigos Até pra pessoas da minha família E graças a Deus Deu tudo certo Então por isso Faça a sua contribuição Pra doar 7 reais 0500 504 1207 Pra doar 15 0500 504 1215 E pra doar 20 reais 0500 504 12 20, Sabrina E acima desse valor Você pode fazer sua doação pelo site www.cliquecontraocâncer.com.br Gente, vocês querem mais uma música do Alexandre? Você pode ficar mais um pouquinho com a gente? Por favor Então tá bom Um prazer Então canta uma música pra gente Mais uma Obrigada Por favor 0500 10 21 22 23 22 23 22 23 23 24 24 25 25 25 25 O jardim é a beleza da mais linda flor Inocente acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canse de dizer que todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você, você é o grande amor da minha vida Não me canse de dizer que todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Mas comigo você é, posso estar e me contar Mas não vou ficar do lado, me desculpe, falha alguma coisa Não vou ficar do lado, me desculpe, falha alguma coisa Você é o grande amor da minha vida Não me canse de dizer que todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canse de dizer que todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canse de dizer que todo mundo vai saber Você é o grande amor da minha vida Não me canse de dizer que todo mundo vai saber Não me canse de dizer que todo mundo vai saber Não me canse de dizer que todo mundo vai saber Mais uma, Alexandre Pires Vamos lá, vai, mineiro Só acho que foi agora Vamos esquentar, vamos esquentar Bora, passear Liberta geral, né, governo? Bora Vamos ligar, minha gente Que Jesus abençoe todos vocês, hein Aqui, em casa Dê a sua contribuição, vai lá Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha E esse povo me perdiu se eu vou pegar você Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha E esse povo me perdiu se eu vou pegar você Eu cheguei chegando Com cheio de guima Na boca do povo Em qualquer esquina Não faz isso não, ninguém Que eu me perco louco O meu planeio quebra Meu gavado chora E eu fico louco Louco pra te vencer E descer até o chão Abre a porta pra geral Bate na palma da mão Já dançaram funk aí Agora é a minha vez Mostra no cuíca da buíca Quebra no cuíca da banca Eu sou o sábado Tenho certeza que você não se amarrava Eu sou o sábado Tenho certeza que você não se entregava Coisa linda, muito prazer Hoje você vai ser amiga Esse povo me perguntei, eu vou pegar você Coisa linda, muito prazer Hoje você vai ser amiga Esse povo me perguntei, eu vou pegar você Eu sei que esse é calmo Você é muito idioma Na boca do povo Em qualquer esquina Não faz isso não, minha E eu me perco todo O meu painel quebra, meu cabelo chora E eu fico louco Louco, mas se vencer E descer até o chão Abre a boca pra geral Bate na palma da mão Já doçaram o banho aí Agora é a minha vez Bolsou do ruído Cada um ou ninguém tem que eu vou pegar Eu sou samba Tenho certeza que você vai se amar Eu sou samba Tenho certeza que você vai se amar Eu sou samba Tenho certeza que você vai se amar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar Eu sou o samba Direito de viver Alexandre, valeu mais uma vez Aqui você, sempre ajudando Muito obrigado, sucesso Eu sou também do samba Meu amigo Parabéns Alexandre, obrigado Valeu pela participação Muito bem